Assalta um missilzinho Quero saber como é que aumenta a chance das coisas Aquele vampiro, aquele chip de vampiro lá, se tiver vantagem maior, fica maneiro O vampiro aqui é bom, mas ele é lento Eu gostei daquele menino lá, eu fiquei reclamando, mas eu gostei depois que ele... Celos tiros né Tiro triplo também é bom hein Tiro triplo também deve ser bom carinho Ameaça com tiro triplo Tiro gl acontece Vem há para mexer E aqui fica o brano Tiro Tem um queählen Ele é forte. Super size. Super size. Super size. Super size. Super size. Isso aqui é pra ficar jogando o dia inteiro pra conseguir fazer alguma coisa. Ai, capricho. Ah, bem boa ainda. Tchau, tchau. Tchau. Tá tirando em vida do bicho. Tchau. 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 Como é que eu pôo chip? O que é que eu pôo? Lv. 6 Ficou um shot 4% de chance de um tiro É bom isso É Lv. 5 A vida quando fica Esse aqui Na próxima Já não tem mais esse aqui Né E aí E aí E aí E aí E aí E aí O gente até o guardar dinheiro para o próximo que a chance de vir ali o E aí E aí E aí A porcentagem de vinho e tiro triplo é bem baixa. Eu tinha que ter aquela bomba que tem nos outros jogos, olha. Eu fiquei cheio de inimigos na tela, tu usa bomba, mata todo mundo. Não dá para melhorar esse tipo. Comprar um de level mais alto. A vida é 2% por minuto. É de level 4. Juntar 4 de tiro é bom. Eu joguei o shield fora para ter que pode dar tiro triplo e subir do míssel. A cura ali também é bom, aquele de cura que a gente viu lá. Eu tenho que matar antes dela. Eu tenho que matar aquele tiro louco ali. Ai caralho. Eu tenho que matar antes dela. Eu tenho que matar. Eu tenho que matar. Eu tenho que matar. Caraca, o preço desse? Deveu 12 Deixou 8% da vida Por minuto 25 mil É o que é? Shield Começa cada level com shield Que valeu de 3% da sua vida Que valeu de 3% da sua vida Ah, ela vai disparar Vira que é novo Vira que eu vi naquela hora Será que esse aqui é bom pra cacique Deixa a nave um pouco lenta Um monte de abelha É bom, cara Pode levar tiro de abelha Pode levar tiro de abelha Será que é um monte de abelha? Será que é isso? É um monte de abelha É um monte de abelha Drone de laser Vamos ver se é bom Parece ser bom Tá com essa tiro aqui mesmo Minha vida Com duas naves na tela Jogando junto Deve ser É um monte de abelha É um monte de abelha É um monte de abelha E um monte de abelha É um monte de abelha E um monte de abelha É um monte de abelha É um monte de abelha Que valeu de 3% da sua vida Deixa eu ver se dá pra passar Ah, caralho Papelão Ah, não, 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 chega Chega Automaticamente cura 2% Mais uma vez Fala, Erick Bora, mais uma vez Só que o Erick chegou Só que o Erick chegou E aí E aí E aí E aí E aí Ah, não, 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 não E vem mais opções Daquelas naves de tiro ali, cara E vem só aquela nave Aí você praticamente se mata, né Quando vem tiro ruim É, bem nostálgico Até na dificuldade é nostálgico Muito rage, ele é muito rage Tô dando rage demais nas lives E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caraca, a pedra quebrou em 3. Tira ruim também porque fica muita coisa na tela. Não sei para onde ir. Quer jogar, Eric? Quer jogar, Eric? Para jogar naquele modo lá de... Dupla da Sting. Sem você ter o jogo. 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 Tira aqui também bloquei. Caraca, quase que eu fui pegar aquela navezinha ali. Não, ela não tira tiro. O único que tira tiro é aquela melee lá. Boa zona. Aquela melee é muito boa. Eu gostei mais daquela melee. Acho que não. Já foi lançada há algum tempo. Tô com a kill dele acho que tem uma semana já. Se não me engano foi lançada ano passado. Demoraram aursar aqui... Demoraram a liberar aqui de... Parou que a nave é o DeLorean lá do... DeLorean lá do... DeVolta para o Futuro. Carro do DeVolta para o Futuro. Eu não estava conseguindo nem desviar dos tiros no início, agora pelo menos já estou. Estou desviando uma maravilha! Estou desviando! A nave aqui que me dá a facilidade de trocar de tiro. Caraca! Ah não! Outro tiro ruim. É dois tiros bons para dez tiros ruins. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá tudo estoy enrolaçando! Pianta de cobrar os tiros proskernos. Isso, regretta! Lep Tava que tivesseоном de mim com aquele período. Mota que tivessem! É cã, pra mim! Tava que não foi um Muslims. Ele falou, pensava mesmo que tivesse que 36 dias adjective 4B que tivessem a música. é a tira que ele é tira tá ligado lá do é level 3 level 3 desse aqui o que que aconteceu com aquele tipo lá pra vender queria terminar uma pegando aquele tiro tá ligado lá atira 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 E aí 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 é a vida a vida ali é bom ir na fome Brasil aqui eu vou boi Ele dá pra matar ele rápido Entendi Esse aqui, acho que é aquele que contamina os adversários quando você toma dano Ele é drone maldito ele faz Eu tenho que ficar aqui dentro? Ah, já perdeu o escudo O que tem shield nesse jogo é... Ah, voltou o escudo Estou agrupando vida, tá bom Acho melhor que o laser Acho melhor que o laser Pegar o laser não Fica um Black Paradox Black Paradox Ah, tomei Tomou Tomou Ou que ele bloqueia alguns tiros Parar de atirar pra ficar uma... Ai, cacete Um tiro ali tipo um sniper Ou para duas vidas Caraca, tomei ainda Caraca, tomei ainda Agora vem o maldito Malditim Bravo, taroto É isso Ah, esse aqui é bom pra matar esse boy Bem, pa Agora ele me encherou Porra... Não... 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 chega Chega, chega, chega. Chega.